Alongamento para pessoas Estende a perna de baixo, alonga o máximo que conseguir Alonga mais, alonga mais E se puxa, enquanto isso puxa a perna contrária com as mãos Segurando no joelho E aí segura E aí troca a perna Estende bem a perna de baixo Ponto do pé apontando para cima Segura o joelho e puxa E aí